Bom dia, sou membro da igreja messiânica há 14 anos e além de ministrar jorei, dediquei em diversos setores do Jorei Center Vigisabel. Atualmente divulgo a obra de Mestre Sama pela internet, como dedico também na coluna do Belo participando do coral Moquichocada do Rio de Janeiro. Em outubro de 2008, recebemos uma notícia maravilhosa. Nós cantaríamos no solo sagrado de Guarapiranga por ocasião do natalício de Mestre Sama. Fiquei tão contente por essa permissão que com muita gratidão ofereci um donativo. Foi então que tudo mudou em minha vida. Quando chegou perto do fim do ano, a ministra responsável pelo coral disse que se nós quiséssemos dar um presente a Mestre Sama, deveríamos colocar nossos compromissos com a obra divina em 2009 no formulário do natalício. Também poderíamos encaminhar nossos desejos ou sofrimento ao Messias. Desse modo, firmei compromisso em dedicar com afinco e a seguir apresentei a Mestre Sama quatro situações. A minha irmã estava cega do olho direito e enxergava pouco com o olho esquerdo devido a um AVC. A outra irmã, que não aceitava o namorado de sua filha, vivia em conflito com ela e consequentemente com sua neta, porque esta gostava muito do namorado de sua mãe. A casa em que eu moro com a família estava à venda, mas não tinha uns recursos suficientes para comprá-la, e após 17 anos eu seria obrigada a deixá-la, isso me faria sofrer. Também queria aposentar-me por estar com tendinite e não aguentava mais a trabalhar como digitadora. Lembrei a Mestre Sama que a prioridade era a felicidade de minhas irmãs, porque me fazia mal vê-las sofrer, sem poder fazer nada, uma vez que não aceitava minha religião e muito menos o jorei. Logo depois que escrevi essa mensagem para Mestre Sama, soube que por e-mail da existência em um hospital na cidade de Sorocaba, de um banco de olhos cujas córneas estavam sendo descartadas por falta de receptores. Esse era um sinal da ação do Messias. Encaminhei imediatamente a mensagem para minha irmã e esperei a resposta. Não lhe telefonei, não obriguei a nada, só pedi a Deus que ela lesse e sentisse vontade de se recuperar. Para minha satisfação, cinco dias depois ela me telefonou, informando que iria a Sorocaba fazer uma avaliação no hospital. Dias depois, voltou dizendo que tinha sido aceita para fazer o transplante da córnea. Então lhe disse que Deus estava atuando para a sua recuperação. Chegou dezembro e fui ao solo sagrado de Guarapiranga, onde mais uma vez perante o altar reafirmei meu compromisso na dedicação e após o culto do natalício me senti renovado e voltei para a casa alegre com a missão cumprida. A seguir em fevereiro deste ano, minha irmã foi operada com sucesso. Ainda no hospital, mesmo sabendo que só enxergaria seis meses após a retirada dos pontos, ela me telefonou para dizer, estou bem, seu Deus é poderoso, agradeça a ele por mim. Respondi-lhe que meu Deus era o mesmo que o dela e o meu Messias se chama Mestre Salma. Respondi-lhe que agradecesse também a pessoa que morreu para lhe doar a córnea. Isso já estava escrito no mundo espiritual e acredito que se só se concretizou por merecimento e por minha dedicação aos nossos antepassados. Em março, minha irmã já estava enxergando melhor. Agradecida, me deu uma quantia em dinheiro para ajudar na compra da casa e em retribuição fazendo um donativo de gratidão. Minha outra irmã, que sofria com os conflitos familiares, harmonizou-se com a filha e a neta porque finalmente aceitou o namorado da filha e minha sobrinha pôde casar e seu sonho se realizar. Em três meses apenas tinha alcançado os dois principais desejos de ver minhas irmãs felizes. Com relação à casa, nos foi oferecido oficialmente a compra, mas o dinheiro doado pela minha irmã e economias não eram o bastante para realizar a transação. O patrão do meu marido, sensibilizado com esse problema, decidiu indenizá-lo por muitos anos de trabalho e por reconhecer sua situação irregular na empresa, sem ter os direitos trabalhistas devidos. Com isso, conseguimos comprar a casa, pagar todas as despesas inerentes aos impostos e até o sobrou dinheiro para a reforma. Para minha surpresa, o mês de Samba não deixou escapar nenhum desejo. Em maio, consultando a INSS, o funcionário me avisou que pelo sistema no computador já tinha tempo e idade para me aposentar, onde conseguir sem maiores problemas. Mediante todas essas graças, aprendi que seguindo os ensinamentos de Mestre Samba e as orientações de meus superiores, encontrei o caminho da felicidade por fazer outras pessoas felizes. Em retribuição, materializei a minha gratidão fazendo um donativo especial. Reafirmo o meu compromisso com a dedicação na coluna do Belo, na leitura e prática dos ensinamentos, na administração do Jorei e ainda integrar a equipe de formadores de novos membros e a de dedicantes do setor de experiência de fé. Agradeço a Mestre Samba, que é o meu Senhor, é minha luz, meu Pai, meu amigo, meu Messias Salvador, que me tirou das trevas para a luz do seu amor. Muito obrigada.